Fala minha gente, bem-vindo ao podcast mais nordestino do mundo. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar as notificações, tá certo? Fica aí com mais um corte do nordestino e acompanha o que a gente tem no nosso canal aí, que só tem coisa boa, viu? Só coisa do nordeste. Coisas sobrenaturais, cara, no mato, perigos. Outra coisa que eu já ouvi muito de caçadores por aqui, né? O pessoal fala muito de Maria Flozinha. Com mais Flozinha. Com mais Flozinha, né? Entre outras coisas assim, vocês já viram coisas sobrenaturais no mato? E essa questão de com o mato Flozinha, como é que funciona lá no Ceará? Aqui eu já ouvi muita conversa. Eu vou deixar para o amigo aqui, Cocó, porque ele é mais velho do que eu, então ele deve ter passado por situação. Eu nunca passei. Entendi. Queria passar. Queria passar por um novo para me ver. Ele aqui, ele tem coisa que ele duvida, coisa sobrenatural, assim, da natureza. Ele... Diz aí. Coisas da natureza existe. Mistério do mato vai existir. Isso eu creio. Agora eu creio. Negócio de caipora. Um homem porcaridade. Eu creio não, negócio de caipora. Aí se eu disser que já vi... Porque tem gente que diz que viu. Aham. Viu. Agora se eu disser que vi, eu serei mentiroso. Eu também. Mas ouvi muitas coisas do mato, eu já ouvi. Conta aí, conta aí para a gente. E eu acredito. Tu escutou o que? Hein? Diz que escutou um assovio. Pô, um passarinho assovio, pô. O pessoal fala que é com a florzinha, né? Que é assovio. Eu não... Passarinho assovio do mesmo jeito. Quando eu era pivete, eu comecei caçar mais meu pai. Eu andando atrás de meu pai, eu escutei uma... Tipo uma pessoa querendo falar. Aí eu disse, pai, tem... Meu pai tem alguém querendo falar aqui perto de eu e um estrupelezinho. Pai disse, não tenha medo não. Não olhe para trás não, pode vir. Aí depois, mais na frente, meu pai disse que era tal da caipora. E eu presenciava aqui atrás de eu aqui, a bicha. Faz... Um fungadozinho assim. Ele ia estar cansado, que ele ia... Está escutando ele mesmo. Isso é coisa que eu vi. Eu vi. Vi não, ouvi. Ah, ouviu. Mas a gente com medo, às vezes, imagina coisas que não está existindo, pô. Outra vez, eu caçando mais meu pai. Será que isso é a imaginação? Eu caçando mais meu pai, só eu e meu pai. A noite escura. Quando deu fé, olha. Claro, ficou mais claro do que isso aqui. Passou uns 10 minutos esse claro. Aí fiquei quieto ali. Ficou uns 10 minutos. Quando deu fé, voltou normal à noite. E nós olhava para todo canto, não via nada. É o que é isso? O que era? Quem pode dizer? Ninguém. Brancão que deu em você. Foi sobrenatural. Que ninguém sabe explicar. Sem explicação. E aí, pode falar, pode falar. Agora, eu presenciei isso. Eu digo que eu não acredito muito, não. Muito não, não. Eu não acredito. Mas naquela brincadeira de Ocara aconteceu. Aquele negócio ali, daquele pé de pau. Eu tava me lembrando pra lhe dizer isso aí. Tava no mato. Deu uma chuva, né? Aí parou a chuva. Aí quando... O cara é na Aragoiaba. Aragoiaba. Ceará. Quando o cara balança uma árvore assim, vai respingar, né? A chuva. Aí nós paramos lá pra esperar o cachorro chegar. O cachorro tinha dado uma volta. Aí esse pé de pau deu uma balançada. Tipo uma pessoa. Tipo uma pessoa que estivesse balançando assim. Ele balançou o caulo dele. Aí não foi o vento, não. Não tava ventando, não. Você conhece e escuta o impacto de uma pessoa balançar uma árvore dessa. Ela não era grossa, não. Era fina, assim. E rebulou a água só lá. Eu olhei só ali naquele canto. E eu olhei assim. Todo mundo presenciou aqui. Se tinha alguém lá. Não, não tinha ninguém, não. Eu também não tinha nada, não. Não sei o que foi. Todo mundo riu. Mas também não vi ninguém rebalançando. Então isso aí é uma coisa do mato sobrenatural. Me acordou uma curiosidade com aquilo. Porque ninguém comentou. Ninguém comentou nada. Eu ainda prometei. Tu viu? Vi cala a boca. O cara mandou cala a boca. E depois ninguém comentou mais isso. Isso aí é cor do mato, cor sobrenatural. Nós até mais na frente tocamos o assunto. Mas só te vi, vi. Mas ninguém aprofundava. Rapaz, o que é que... Tá entendendo? Isso aí eu passei. Eu não acredito não. Eu não sou desse de... Mas isso aí eu vi. Quer dizer, eu ouvi a água. Mas também não... E as superstições que tem em torno dessas coisas sobrenaturais. Que podem acontecer no mato. Eu vi um vídeo da questão do fumo lá. Colocar o fumo. Como é aquele negócio lá? Sim, o fumo. Eu nunca botei não. Maguinho que já tem até vídeo. Eu coloquei inclusive... Vai bater 5 milhões agora. Que eu postei agora. De visualização. E uma vez... Eu não fui. Eu não fui. Tem até no vídeo. Que ele postou. A gente tava numa caçada. Prefeito não acreditar não. Tá com poucos dias. Olha, ele... Escute, ele é ver que... Acredita e depois foge da realidade. Ele vai concordar com o que eu tô dizendo. Agora, se foi mentira, foi dele. Mas lá na hora, tanto ele como o outro parceiro que tava mais nóis, disseram que foi verdade. Fizeram até vídeo. A gente tava numa caçada. Tava com muito tempo não isso. Aí a noite tava mal assombrada. Cachorro dando em bicho e perdendo. Tirava tatuinho, palmo de gato e perdia. Aí nós vimos que o negócio não tava normal. Aí eles acordaram. A realidade pra dizer. Vamos botar um fumozinho ali pra ver se é da Caipora? Aí tinha um parceiro lá que tinha um fumo. Aí foi ele e o outro parceiro lá. Botou o fumo. Voltou e se sentou pra onde eu tava. Com 10 minutos eles foram lá. Eles disseram e afirmaram. Gravaram até os vídeos lá. Que quando chegou lá, não tava mais. Agora tá nele. Tá não. Dizer que foi verdade ou mentira. Eles afirmaram até hoje que foi verdade. Não. Mas aí por que que ele não acredita? Não tava mal, não veio ninguém tirando. Dá pra entender? Ele fez isso, ele mesmo. Mas o fumo sumiu. Quer dizer, ele não sabe se foi a tal da florzinha. Não é. Mas o fato é que eles disseram. Eles chamaram pra eu ir. Eu não fui quer dizer. Não, não vou não. Mas eles disseram que colocaram duas vezes. Foi só uma não. Tá entendendo? Mas aí ele não acredita. Se foi ou não foi. Mas ele não acredita na tal da florzinha. E pra você, quem foi que tirou esse fumo que vocês botaram lá? Não sei não. É com o administrador do mato que acontece. Tá entendendo? Mas ninguém, assim que vocês conhecem, nem vocês, nunca chegaram a ver nada. Acontece essas coisas assim, né? Não, muitas conversas tem. E os fungados, né? É, muitas conversas tem de gente que escuta. Mas não se virou não pra olhar quem tava fungando, não. É, não vê não. Muitas conversas tem de pessoas que presenciam. Agora eu queria era... Essa história do fungado, você não quis se virar não pra olhar quem é que tava fungando. E o medo deixava, eu era pivéio. Agora eu queria era ver, eu. Se fosse eu vou... Agora eu rapidinho foi adeus. Rapidinho foi adeus. Pra nós levar um arrocho no mato um dia. Embora que eu passe mal, de medo. Mas eu queria ver esse compadre. Passar por isso. Pra no outro dia ele acreditar. E dizer que passou por aqui, ele passar a acreditar. Eu vou só pro mato. Tá te vendo? Tu vai também soltar, né? Mas um ele também caça só. Eu caço só também. Eu nunca passei por isso. Agora se você ficar com o seu pensamento... É, mas isso é verdade. Aí vem, aparece. É, se você ver coisa. Não, o medo, o medo, né? Eu descobri que o medo faz você ver coisa. E o medo pode matar. Não é sobre caça não. Posso contar uma história aqui que aconteceu comigo? Pode, pode. Comigo e um ex-cunhado meu. Namorava no canto lá que plantava um melão. Aí lá nos galpões, onde eram selecionados os melões pra exportação, ficavam aqueles refugos. Mas um refugos que era a primeira. Se tivesse arranhado a pele, já não passava pra exportar. Então eles davam. Aí um dia eu e meu cunhado, peguei uma bicicleta. Vamos buscar melão? Vamos. Aí saímos de bicicleta. Aí já entramos dentro do projeto, onde os carroçãos, os tratores carregavam os melões pro galpão. Isso antes de chegar no galpão. Aí tinha dois melões grandes assim, bonitos. Bicho de primeira vez. Bom, e dois melões? Bora comer? Bora. Encostei mais bicicleta e partimos no melão pra comer. Comecei a comer esse melão numa boa. Aí eu comecei a fazer medo pro meu cunhado. E se ele era meio piveto ainda na época? Eu era adulto, porque ele tinha uns 14 anos. Aí eu disse assim, rapaz, será que não tem veneno nesse melão, não? Ele disse, tem? Não, meu Deus. Rapaz, tem. Eu tô sentindo gostinho de veneno. Quando eu falei isso, ele começou a passar mal. Aí quando ele disse que tava passando mal, eu comecei a sentir o mesmo que ele disse que tava sentindo. Tonto e cego. Tá entendendo? Aí eu decidi pra cá que eu fiquei sabendo que o medo faz você ver coisa e é capaz de matar a pessoa. Não tinha veneno não, né? Tinha não. Aí nós peguei uma bicicleta e tinha um canto que era mais, passava mais gente. Aí eu disse assim pra ele, mó ver se nós pega a bicicleta e consegue chegar até outra estrada ali pra ver se nós caísse e alguém consegue ver nós e levar nós pro hospital. Aí comecei a mandar pra essa estrada. Quando ele tava bonzinho. É que nem aquela história que tem que eu não sei lá na região de vocês, mas que o pessoal fala muito, né? Que manga com leite faz mal, né? E manga com leite não faz mal. Eu depois descobri, depois de muito tempo, cresci ouvindo os mais antigos dizer, manga com leite mata, não tome não, não faça não. Depois eu descobri que na verdade a história é que antigamente, na época da escravidão, os senhores, né, lá dos escravos, eles diziam isso pros escravos, pros escravos não tomar leite, pô. Fica aí. Aí inventaram essa história, a história vem de lá desde a escravidão. Aí vem aqui pra uma cultura, né? Exatamente. Tem muita gente até hoje que acredita. Não se passa pra acreditar. Tem muita gente até mesmo que o pessoal faz tirando onda, né, tomando manga com leite, né, brincadeira, né? Pode ser ver, né, cara? Isso aí os pessoal mais velhos também, a gente tá nessa cultura, cultura com mais de cozinha, com mais de cozinha. Manga com leite, tem outras coisas também, né, que o pessoal tem, desses costumes, né, que vem entranhado aí no nordestino, né? Tchau, 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 tchau.